Vamos falar aqui com o Kélison, representante da Ecovip, com o Toninho, que é subsecretário de meio ambiente de Jaraguá. Passado o incêndio na empresa Ecovip, ela continua, Kélison? A gente vai continuar, isso vai ser um incentivo para a gente erguer a cabeça, não baixar. E a gente está aqui para trabalhar, agora precisamos de ajuda de todos os confeccionistas da cidade de Jaraguá. Não trazer lixo, trazer retalho, né, Toninho? Isso aí, o que a gente está pedindo, o retalho, ele faz parte da coleta seletiva, o retalho de Jaraguá deixou de ser lixo, gente. Ele não pode ser misturado com lixo, faça isso, que no futuro vocês vão ser muito bem contrapados com essas ações. Oh, eu quero deixar claro, gente, a T-Sanitário não recebe, a T-Sanitário não recebe retalho de confecção, é um material que é reciclável. Então, hoje nós temos Ecovip aqui para receber ele. Eu quero dizer que houve um pouco de, assim, a gente errou também, né, porque esse material não podia ter ficado na calçada. Eu peço para o pessoal, quando esse galpão estiver fechado, não deixe o material na calçada, porque não, não, não são só nós que, da T-Sanitário, que deixou. O pessoal vem, chega aqui, está fechado o galpão, porque o galpão, ele fica aberto no horário, porque as confecções estão abertas. Aí eu pedi que ficasse até no sábado, até 11 horas, porque, às vezes, o pessoal está limpando a confecção no final de semana. Então, sábado até 11 horas da manhã, está aberto. Pode trazer seu material para cá, que é o que eu vi, vai receber. Continua no mesmo local. E, da agora para frente, eu acho que nós vamos ficar mais atentos, né, com esses problemas. Eu sei que o erro, a gente tem que ser corrigido, e nós estamos aqui para corrigir os erros que estavam acontecendo por aqui. E quero contar com a compreensão de todos. Kelson, para a gente encerrar aqui, continua recebendo no mesmo local, só se o galpão acima, e a empresa vai assumir todos os prejuízos. Vai assumir todos os prejuízos, vai tomar todas as medidas cabíveis. E, por enquanto, não acaba a reforma da gente do lado aqui. Vamos ficar recebendo material ladinho, mesmo local, e vamos continuar. Preciso da compreensão de todos agora.